O crente verdadeiro ele não faz contenda, nem inventa calúnia contra os irmãos seus. Tá sempre meditando na santa escritura, nas horas de aflição ele só ora a Deus. Já deixou o mundo com a vaidade, já com qualquer ciência ele já esqueceu, porque no seu caminho resplandece a luz. Terá uma nova vida com Cristo Jesus, pelo amor de Deus ele se converteu. O crente verdadeiro ele não é covarde, nem inventa a inimizade com o seu irmão. Aquilo que é do outro ele não cobiça, também não entra inveja no seu coração. Repreende o inimigo por meio de um olhar, e no seu falar ele é desprevido. Pela causa de Deus ele tem sentimento, é uma maravilha seu procedimento. Porque é perante a Deus ele é conhecido. O crente verdadeiro está sempre orando, e sempre consagrando a vida espiritual. Não reclamar da vida espiritual. Não reclamar da vida não é maldizente, hoje indo sempre está da aparença do mal. Na obra de Deus ele é uma benção, e com paciência leva a sua cruz. Enquanto o mundo torna ele está preparando, e em todo momento ele está vigiando. E sempre esperando a volta de Jesus. E sempre esperando a vida espiritual. Assim como foi o pai de Abraão Isaque, Jacó, também Samuel e o rei Salomão Igual João Batista que também entregava para o povo judeu Como foi Moisés que não rejeitou o marcado de Deus Como foi Moisés que não rejeitou o marcado de Deus Quero ser fiel, como foi amor, é norte e abel Isaque, Mesaque, Avedenegro, também Jeremias Como foi Davi, o rei Jesus, Abraão, Eliseu e Elias Igual Abacu, Pinémias e Jó, também Jeremias Igual Abacu, Pinémias e Jó, também Jeremias Quero ser fiel, que bons apariaram em Noé Com os seus três filhos e as suas noras e sua mulher Ser fiel também, igual os apóstolos do nosso Senhor Pra continuar pregando este evangelho que ele deixou Pra continuar pregando este evangelho que ele deixou Meus irmãos e Jovemãs e Jovemãs Estou orando por vocês, lembrem-se de mim também nas vossas orações Fazendo assim nós seremos revestidos e venceremos todas as provações Vocês nem sabem que o diabo está rondando e procurando alguém para tragar Sabas bem que Jesus nos deu poder, tá na cabeça do inimigo nós pisar Sabas bem que Jesus nos deu poder, tá na cabeça do inimigo nós pisar Satanás está oprimindo as vidas, mas não adianta ele não vai resistir Porque o sangue de Jesus tem poder, e dessas vidas ele vai ter que sair Vocês nem sabem que o diabo está rondando e procurando alguém para tragar Sabas bem que Jesus nos deu poder, tá na cabeça do inimigo nós pisar Sabas bem que Jesus nos deu poder, tá na cabeça do inimigo nós pisar O diabo vem pra destruir e roubar, ele é astústico e também vem para matar Cuidado irmão, ele está de ouro em ti, por isso mesmo precisamos vigiar Vocês nem sabem que o diabo está rondando e procurando alguém para tragar Sabas bem que Jesus nos deu poder, tá na cabeça do inimigo nós pisar Sabas bem que Jesus nos deu poder, tá na cabeça do inimigo nós pisar Se nós vivermos em consagração, o adversário não pode se aproximar Porque a graça de Deus é sobre nós, ele não aguenta e tem que se retirar Vocês nem sabem que o diabo está rondando e procurando alguém para tragar Sabas bem que Jesus nos deu poder, tá na cabeça do inimigo nós pisar Sabas bem que Jesus nos deu poder, tá na cabeça do inimigo nós pisar Sabas bem que Jesus nos deu poder, tá na cabeça do inimigo nós pisar Pobre pecador, vem aceitar Jesus Ele está chamando das trevas para a luz Jesus é o bom pastor, é o melhor amigo Ele quer salvar você das mãos do inimigo Jesus bem breve, tá na cabeça do inimigo, tá na cabeça do inimigo Jesus bem breve virá, somente para buscar os remitos E você, de hoje para amanhã, pode também ser escolhido Oh meu irmão querido, você já meditou Jesus por nossa causa, sua vida entrepou Jesus por nossa causa, sua vida entrepou Sofreu tanta amargura, seu sangue derramou Na nossa cabeça do inimigo, tá na cabeça do inimigo e dá na cabeça do inimigo Jesus bem breve virá, somente para buscar os remitos E você, de hoje para amanhã, pode também ser escolhido Jesus foi para o céu, foi preparar o lugar Ele nos prometeu que venha nos buscar Aceite hoje mesmo, não deixe pra amanhã A Bíblia nos afirma que Ele vai voltar Jesus em breve virá Somente para buscar os remidos E você, de hoje para amanhã Pode também ser escolhido A Bíblia nos afirma que Ele vai voltar Foi crente, na igreja sempre estava Tinha dos maravilhosos, em línguas estranhas falava Foi cheio do Espírito Santo Também profetizava que a face do Senhor Constantemente buscava O que foi que aconteceu, porque você desviou Fechando o caminho Santo Fechando o caminho Santo E para o mundo voltou Conformando o povo o pecado Desprezando o caminho Santo Não se esqueça que muitas vezes Da morte Ele te ajudou Depois de longa jornada Você voltou para trás Tirou sua cruz do ombro e não quis carregar mais Uma verdade eu te digo Seu coração não tem paz Porque a ilusão do mundo Sua alma não satisfaz Jesus ainda te chama Jesus ainda te chama E te chama com amor Se você se arrepender Se você se arrepender Ele já te perdoou Preconciar com a igreja Que houve a voz do pastor Deixa o mundo e serve a Cristo Que é o nosso Salvador Que houve a voz do pastor Que houve a voz do pastor Que houve a voz do pastor Os guarda-romano São o varão de Cristo Pregado na cruz Tava um limpa a cada E tava a risada Do meu Jesus Cospia no rosto E escarnecia Pro nosso Senhor Também blasfemava E se corteava O meu Salvador Cava em braço E se corteava O meu Salvador O Mestre Jesus Pregado na cruz Pregado na cruz Sentindo a frição Cuidou humilhado Também odiado Por essa nação Ele deu amor O Evangelho Pregou Para a humanidade Mas não aceitaram Seguiu a mentira Deixando a verdade Mas não aceitaram Seguiu a mentira Deixando a verdade Meu Jesus querido Por rosto perigo Foi tão maltratado Foi tão maltratado Em um madeiro Mas dois companheiros Foi crucificado Deu a sua vida Deu a sua vida Para nos livrar Da condenação Foi a nossa sorte Pela sua morte Pela sua morte Veio a salvação Foi a nossa sorte Pela sua morte Pela sua morte Veio a salvação Pela sua morte 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 Jesus de Nazaré, seguramente os braços e a firme e os pés Ô Senhor Jesus, aumente a minha fé, vem me ajudar É mar contra a maré Muitas vezes estou no meio do mar As ondas curiosas querem me cercar Percebo que meu barco vai se afundar Eu chamo, ô Jesus, não me deixe eu dar um pragar Eu cantava pra o mundo No rádio e na televisão Procurando disfarçar A tristeza do meu coração Apogando a minha mágoa No jogo, cigarro e bebida Quando encontrei com Jesus Ele transformou minha vida Hoje eu dou glórias a Deus Pra o mundo eu não canto mais Os prazeres do mundo O homem não satisfaz Hoje eu dou glórias a Deus Pra o mundo eu não canto mais Os prazeres do mundo Que eu perdi minha paz O mundo só perece Tormento, tristeza e dor Ilusão por a falsidade Ilusão por a falsidade O mundo é enganador Pois somente em Jesus Que pude encontrar a verdade A alegria, alegria A alegria, paz e perdão Eu dou glórias a Deus Eu dou glórias a Deus Pra o mundo eu não canto mais Pois somente em Jesus Que eu encontrei a paz Eu dou glórias a Deus